Estou convidando vocês para mais um vídeo aqui hoje, aqui no Sítio Paraíso E olha aqui gente, depois de muitos dias, né? Eu estou trabalhando aqui com vocês, trabalhando, né? Opa! Aqui o vento está muito forte, porque ela está chamando Dona Neu de volta E eu estou aqui com quatro sacos, olha só O que a Dona Neu vai fazer? Acompanhando um vídeo que eles vão fazer, gente Hoje a Dona Neu vai fazer uma coisa que a gente, Dona Neu, tem de volta Trabalhando a rosa, vocês sabem que nós estamos em Itaipira Aqui em Itaipira, aqui em Itaipira, de nato mesmo, gente Não é Itaipira de brincadeira, não Precisa dizer que o nosso vídeo aí é tudo simples Não tem coisa de ser um cuidado, porque somos Itaipira mesmo E o que vamos fazer hoje, mais um ou mais um ano, gente Quanto tempo a Dona Neu não grava vídeo quebrando milho Mas nessa roça que nós estamos indo aqui agora Foi aonde nós quebramos o vídeo para fazer pamonha Que vocês assistiram o vídeo Quem não assistiu o vídeo, está saindo pamonha Vamos lá assistir, vamos com nós na roça Acompanha nós aí Vamos lá Olha pessoal, como que está diferente a coisa aqui, ó Aqui, vocês lembram? Bem aqui nesse começo eu filmei, nós quebramos um milho aqui, ó Milho verde Olha aqui, ó Já trocou de dono, né? Agora o dono já mandou o Mano para atacar aqui, ó O Mano já quebrou o milho Capim, ó É só o capim, ó Caio, capim, ó E agora depois do capim, vai pegar uma coisa aqui, mano? Ou vai ser só capim, milho? Capim Só capim Olha o milho lá que nós vamos lá quebrar, ó Vou ajudar nós quebrar milho aqui, pessoal Esse capim aí é para silage Ah é, tá assim? É, tá com silage É Pausa onde? Faz uma pausa, pega um negocinho aí pra trás Que tá super rindo Pessoal, meu mano falando uma coisa aqui Que pra mim eu fiquei curioso e queria falar pra vocês Pra quem trabalha com rosa Que tem criação de planta Que tem minha amiga lá que trabalha Ele falou que essa planta aqui, como que é o nome mesmo dos carpinhos? Iaçu Iaçu, cada muda como que é? É, vale um real foi pago Olha, um real cada muda gente Eu pensei que tinha vindo a semente, foi a muda então A muda, aham Cada mudinha dessa é um real gente Essa peça aqui ó É um capim de fazer a ração, fazer a selagem né É tipo, como se fosse uma cana É um capim macio Ele dá, chega e dá até três cortes no ano Olha que legal gente, esse pra mim é novidade Não conhecia não, só conhecia o capim é Colanhão Colanhão, aquele outro é o Tubiatã Tubiatã Aquilo já ficou pra trás Aqui lá ninguém nem Nem veio falar Como é o teu nome? Eu queria lembrar Aquilo outro Eu gosto de um rapaz Trouxe aqui pra mim O Tubiatã Aqui pra mim Pra tá aqui Eu falei não, isso ai não quer nem Pra fazer Pra tocar fogo Presta Agora tá tudo moderno Até o capim é moderno hein Até o capim agora né Eu queria lembrar o nome É século 22 21 não sei Eu queria lembrar o nome daquele capim Que era cheiroso Bem cheiroso assim Que nós fizemos lá no sítio Nós criávamos muito Bem cheiroso Não sei se é Não é o colanhão É outro Capim gordura Capim gordura? Não Vamos embora gente Então coreana Nós estamos falando daqui a pouco Vai chegar lá no coreano Pessoal Tá um acidente que vocês estão vendo aqui A pessoa tem que Então serviço Quem trabalha ali no sítio Quem toma conta de tira leite Faz muito serviço Mas quem sabe como que é o serviço no sítio É muito serviço Muito, muito, muito Então o que que tá fazendo? Que nessa parte que já limpou tudo Ele vai quebrando o milho Depois que vai quebrando o milho Daí ele vem roçando e limpando gente Que nessa parte aqui ó Vamos quebrar o milho Depois que o milho tiver quebrado Ele vem roçando Deixando tudo limpido Em sítio Ele toma conta de sítio Tira leite Faz muito serviço Mas vocês sabem como que é o serviço no sítio É muito serviço Muito, muito, muito Então o que que tá fazendo? Que nessa parte que já limpou tudo Ele vai quebrando o milho Depois que vai quebrando o milho Daí ele vem roçando e limpando gente Que nessa parte aqui ó Vamos quebrar o milho Depois que o milho tiver quebrado Ele vem roçando Deixando tudo limpinho E como tem chovido Bastante esses dias Pra quebrar o milho Tem que ter dia Que todo está de sol Viu gente? É dia de sol Não pode quebrar milho O milho tendo molhado O milho tem que estar sequinho Então tem que quebrar Não tem que estar Dia de sol Por isso que não foi quebrado o milho ainda Fica de milho bem grandona Bem bonita Porque dá uma milho mais bonita Mas como esse ano Não foi bem Foi um mando que não foi muito bem Como o que eu falo Eu não sei se foi plantado fora da época Porque esse aqui não foi o mando que plantou ainda Não foi o antigo dono né Que era pra dona dona Rosa E agora esse que tem aqui O mando que vai pra outra pessoa E é isso ai gente A dona Nelsa vai embora Pra deixar aquele saco Quatro sacos de milho ali Me dá um mando aqui Dia da roça Os caipira da roça Pessoal meu irmão me chamou até a minha atenção Aqui explicando a coisa Porque lá Quando a gente trabalhava Que a gente quebrava o milho Pra nós entregar nosso milho A gente tinha que fazer Tudo esse processo que eu fiz pra vocês Que eu mostrei pra vocês ai ó Tirava tudo essa farra grossa Entendeu? Tirava tudo e levava assim o milho Era levado assim E meu mando falou pra mim não Aqui não ó Aqui só faz isso ó Ó Isso ai o milho Vamos sacar o milho Ó Quanto mais para ficar Melhor né mano Por que? Porque o mando vai mostrar Depois eu vou mostrar pra vocês Ele falou que tem uma maquinária O nome do maquinário Errou não Não Fala ai mano Fala ai Gente eu tinha falei uma coisa ai Voltando atrás Que o mando ta falando Que eu não entendo muito Esse negócio aqui ta falando assim Que o maquinário Esse maquinário vai fazer O rolão Que o rolão é tipo assim Não quer dizer que lá O maquinário é um rolão O nome dele Ele quer fazer o rolão Que é tipo assim Vai triturar a palha do milho Com sabugo Com tudo Daí vai ser o rolão Porque ele não é só o milho Não é só o milho Não é só o milho Por causa que daí Esse chama rolão É o nosso certificado Lá do Mato Cruz Entende? Que a gente vai trazer pra cá E aqui como que fala? E aí aqui eu não sei Como é que ele chama Entendeu? Aí aqui tem a silagem Mas a silagem a gente faz Com o milho Mas o milho verde E pronto Com a molha aí É fazer a silagem Agora esse aí Eu vou fazer ele seco Se chama rolão Aí eu vou triturar O milho Aí eu vou triturar O milho com paia Sabugo e tudo Entendeu? Aí o que que faz? A gente joga um mineral junto Na hora que for Vai dar pra criação É pôr no coxo Pra ela comer Entende? E ela manda pra dentro E de boa Entendeu? Quase que daí Ela fica com Uma paia bem triturada Entendeu? Sabugo tudo É triturado tudo Entende? Aí fica show Então é bem mais prático Ainda aqui gente Porque lá pro Mato do Osso Quando a gente trabalhar lá Quando a gente trabalhava Na nossa roça Mas tinha que fazer tudo Tirava a palha grossa tudo A dona Neuza cansou A gente tá destreinada Do trabalho aí Cansei aí Mas demos um peguinha bom aí Valeu a pena Olha aí ó Os quatro sacos aí ó Os quatro sacos aí embalados E ainda tem dois montes ali né mano Ficou quebrado lá Que dá pra fazer mais um saco né? Dá mais Mais um saco Olha aí gente Olha o pedaço pra você Quantos minutos o Maomino gastou aí? Uns Meia hora mais mesmo Uns 25 minutos É 25 minutos 30 minutos E a dona Neuza Estou aqui só pra encerrar o vídeo Não sei lá gente Olha o quadrinho que bom Gostou mais um pouquinho aí ó Mas dá mais um peguinho E o mano já termina E a dona Neuza fazendo isso aqui Com muito amor Pra gravar pra vocês gente Porque a dona Neuza ama essa vida E gosta dessa vida E estou aqui na felicidade Olha o paraíso Dá uma olhada Criação de Deus Dá uma olhada Seus coqueirão aí gente Que lugar mais lindo E eu compartilhando com vocês Essa tarde aqui Falei pro mano Faz ele Falei mano Quando você for quebrar o milho lá Não quebra tudo o milho sem entrar lá não Porque eu quero gravar um vídeo lá junto com você Que eu amo gravar essas coisas E nem sabe coisa de roça né? Mas é isso aí Compartilhando mais um vídeo Com vocês Que Deus abençoe a todos E a todos uma próxima tarde Fica todos com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser E olha essa maravilha aí Olha Que coisa mais linda Que lugar que eles moram aqui É o paraíso E é isso aí Tchau tchau pessoal